Leve daqui tudo que é teu Leve tuas partes que me causam alergia Leve daqui tua alegria Teu corpo pra fora do meu Leve teus planos por outros caminhos Leve teus sonhos das minhas noites Leve teus olhos por outras paisagens Teu sorriso leve, leve E não adianta levar o mundo nas costas A vida é cheia de som e folha Leve teus lábios pra longe daqui Leve teu corpo pra fora do meu Leve daqui tudo que é teu E o que a vida te prometeu E não adianta levar o mundo nas costas A vida é cheia de som e folha E não adianta levar o mundo nas costas A vida é cheia de som e folha Por onde você for Eu vou estar atento Por onde você for Eu vou estar bem E quando as palavras E quando as palavras forem tiros de canhão A vida é cheia de som e folha A vida é cheia de som e folha Eu vou estar atento